Boa madrugada pra você que também tem insônia aqui quem fala o Kel E aqui é a Laura Hoje nós vamos ver as primeiras aparições da Laura no Kel React Eu, euzinha, mas eu não queria ver Nossa, nossa, vamos lá Como é, continuação do especial de um ano, ontem vocês viram que a Laura demorou um mês Praticamente um mês, foi dia 17 de janeiro O canal começou dia 20 de dezembro, então um mês pra Laura aparecer a primeira vez Pro Kel deixar eu gravar com ele Desde a primeira vez que ela apareceu, já começou Nossa, essa ruiva, essa ruiva, essa ruiva Foi a maior primeira vista, faz de falar galera, não foi, não foi? Vamos ver no segundo vídeo como é que foi Esse é o primeiro agora, o primeiro vídeo que ela apareceu Play Boa madrugada pra você que também tem insônia aqui Eu apareço mais ou menos né, porque o Kel tá me tampando Anny e Laura Hoje a gente vai fazer um especial A vinda vingadora, metralhadora E promete ser, ser sorte do cara E o Kel descabelado Cabelo muito doido Play O meu também, que saudade, foi antes dele quebrar, destruir Melhor play Melhor play É pra... véi Eu ia caindo nesse início Sério? Vamos voltar, cadê? Quando eu vou sentar Eu lembro disso Play Tu ia cair? Eu sentei errado Não, ia nada, ia cair nada Eu disfarcei Essa montagem dela pro pessoal lá atrás é o que é mesmo Nossa, metade do meu rosto Bem ruim Não, tá pra ser inteiro, eu tô mexendo mal E é o mito do carnaval Se você gostou do vídeo, dá like e se inscreve no canal Eu vou nessa porque o sol já tá nascendo Um bom dia pra você Um boicinho pra você Manchabou muito Até a próxima madrugada E assiste o vídeo Se você quiser comentar alguma coisa durante o vídeo Você comenta É porque... Caralho, que filho da puta Fala Caralho Eu tô meio ruim, eu acho que a gente tava meio bêbada já Por isso que a Laura tá desinibida Sim, com certeza Vamos lá E foi assim mesmo Então você vê, a Laura tava meio desinibida Esse aqui não valeu Esse aqui não valeu Ela tava até conversadeira Não, e tinha mais gente perto Tinha mais gente Então era mais fácil Vamos ver, agora esse segundo vídeo Esse aqui é a incógnita do canal Tipo, mano, por quê? Não, não, esse aqui não Esse não, não é o primeiro não Esse aqui não É o da Elsa? Gente Por que que esse vídeo tá com 480 mil views? Eu me pergunto até hoje Esse vídeo foi o que deu mais bom assim no canal Eu nem sei de quanto pra conta a gente foi E esse foi o primeiro vídeo que a Laura apareceu sozinha comigo Vocês vão ver a diferença da timidez da criatura Véi, olha a cara de emo Vamos lá, vamos lá Boa madrugada pra você que também tem Sônia Aqui quem fala é o Kel E aqui é a Laura Você vê que eu já tô melhorzinho Elsa vs Jack Frost Duelo de Titãs Com participação do Daís Saudades de colocá-los Eu nunca assisti o filme da Elsa O Frozen A cara de pastel Eu já Duas vezes ela tentou me mostrar o filme Eu acabei dormindo as duas vezes que a gente foi assistir Já o filme do Jack Frost eu consegui assistir ontem Eu achei bastante legal o filme A gente assistiu o filme do Jack Frost só pra fazer E eu também não conheci o filme do Jack Frost só pra fazer E eu também não conheci o filme do Jack Frost só pra fazer Vamos lá pro vídeo então Eu paro a informação E eu também não conheci, assisti a primeira vez ontem Vamos lá pro vídeo então Play O que você ia falar Laura? Play Ah, eu ia falar o play moleque E a gente faz o Maniquim Challenge Ah, a saudade de isso aqui véi Não, vamos ouvir Peraí, peraí Volta aí a musiquinha A gente nem dançou, ela só começava tímida E esse é mais um vídeo que chega no final Pra receber os próximos, se inscreve no canal Muito bom, que saudade que eu tenho Todo vídeo a gente fala ainda dessa vez Quem venceu o negócio? Agora, eu fiquei na dúvida Teve Ai, com a dor O Dona se entrou no meio Pra mim o yoga não venceu Oxe, mas eu fui muito bem, tá bom querido? Yoga não venceu Não Foi melhor que você não se inscrever no vídeo Subzero mandou umas mamás Claro, claro Que história é aquela da Quem não vai lá no interior da própria mãe Mãe ou família É, os pais dela morreram Dos próprios pais É, os pais dela morreram E ela acabou não indo pro interior E esse álbum foi o fato? Porque ela A iluminação Ela tinha ido de filhas pessoas Com o poder dela Não sabia lidar com o poder dela Na minha cabeça aqui Ficou chave Boa vampira Porque ela tá te tentando Tessa pazinha Eu sei Eu sei Ficou fechada no quarto Por muitos anos Perdeu a infância da irmã E só voltou Porque ela teve a ajuda do outro Pra mim não foi muito legal Porque o Jack Floyd Foi sozinho E ele podia ter tido Ajuda do Papai Noel Que? Que ela só cresceu Por causa dessa ruiva Ah, é Saudade dessa ruiva Então, eu acho Eu vou arrumar outra ruiva Olha Eu não sabia dar o efeito Eu usava outro editor Eu não sei dar o efeito De preto e branco Entre os dois O Jack Floyd e a Elsa O efeito de preto e branco Você quis dar? Calma, calma Mas eu vou puxar Minha sardinha Pro lado da E eu não sabia dar o efeito De preto e branco Que efeito feio Mano Parece que eu decorei também Eu usava Eu usava o tal de Cantazia Cantazia Bom, galera Como eu não sei De um da Elsa Eu não sei usar o Sony Vegas hoje Se você gostou desse formato Me avisa aí nos comentários O cabelo Olha o cabelo Ai, que saudade do meu cabelo Até a próxima madrugada Até Peraí, peraí Até 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 Póxima madrugada Até Não, véi Tá bom, Kéo Tá bom, Kéo Saudades do meu cabelo Foi vindo Antes de quebrar Meu cabelo nunca tinha quebrado Aí quando a gente tá fazendo canal Querendo ou não A aparência conta um pouco Aí resolveu quebrar Quebrar mais vaidoso também, né Sim, ele resolveu quebrar todinho, velho Coisa que nunca tinha acontecido na vida Como foi triste Sacanagem Agora teve um react que eu fiz sozinha Que eu acho que você não lembrou Que foi o do Bampan Ah, é verdade Sozinha, sozinha Eu acho que é o único meu sozinho Você já tinha mais tempo fazendo Então você já não tava tão travada Mas quando você ficou sozinha Mas eu acho que não deve ser tão bom Quando você ficou sozinha Você ficou muito travada Ficou muito travada Até ter ficado uma merda Aí depois desse aí Como esse vídeo pegou muita view Cadê a Laura? E tipo, eu não continuei gravando logo em seguida Não, não foi Foi isso que eu queria mostrar pra galera aqui Ó, a gente fez esse do Elsa vs Frost Dez meses atrás Tá 430 mil views Não sei como Nenhum vídeo dos antigos Você pode observar aí, ó Tem view desse jeito Aí depois a gente fez um Sobre o react Que pegou só 4 mil Nossa, esse daí foi uma bosta Ó, tá vendo? A Laura apareceu algumas vezes Aí apareceu o Yuri Cadê a Laura? Cadê a Laura? Aí aparecia a Laura Aí eu não colocava a Laura Cadê a Laura? Aí aparecia a Laura Aí eu tentei fazer sozinho Aí sozinho Aí apareceu a Erika aqui de novo Quem é essa menina? Tira essa menina daí Cadê a Laura? 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 Negue eu só queria saber da Laura, velho O que é isso? A partir daí E o engraçado Que muita gente demorou Muita gente não Na verdade A gente demorou muito a falar Que a gente era namorado Sim Negue eu não sabia A gente esperou o outro canal Pra poder falar o que era E ainda assim Muita gente não sabe Até hoje Até hoje Então amanhã se liga Que amanhã vai sair o react Do primeiro Que é o Laura Responding Que tá lá no Dummy Bundle A gente vai fazer desse também Que eu acho que é muito válido fazer Especial de um ano no canal Olha o tanto que o cabelo da Laura Já mudou aqui, mãe Cara Olha o tanto Olha só como é que o seu cabelo Já tá diferente Tá gigante aqui já Tem que fazer cabelo bonito Faz cabelo pôde de feio Eu sei que eu já tive 300 cabelo Em um ano Deixa eu ver o react Oxi, essa pausa do trabalho Boa madrugada pra você Que também tem insônia Aqui quem fala é o Kel Desse, querido Vai aqui Aí, ó Aqui quem fala é o Kel Tá mó gótica, trevosa Tô, véi E o povo perto Fica muito boa até Quando eu uso batom preto Escuro Da época do Careca DV Caraca, tem tempo Ai, que saudade do meu cabelo Ó aqui a estante Essa estante ficava lá Gente, a gente inverteu a sala Só pra gravar Só Não ficou muito bom não Mas tipo A sala não ficou boa? Assim, pra gravar ficou Pra gravar ficou Mas a disposição da sala Ficou bem ruim Então vamos ver se a gente acha O primeiro e o único react Em que eu não apareço Cara É o único em que eu não apareço Trapeza Não, ficou errado Calma, caceta Calma, tem uma história O react Caramba Deixa eu apresentar o meu programa Aqui Ele que apareceu Hoje nós vamos ver o vídeo Bambam Body Builder É o remix do canal Tá saindo da Jawa, monstro Play Vai Vai subir a árvore ao caralho Pô Olha, eu não sabia Eu não sabia É tipo Você já viu o Bambam? Body Beauty, pô Não Nunca viu esse vídeo do Bambam? Do Body Beauty? Puta que tio A sala já tá invertida Só que a gente gravava com essa parede Tá vendo o quadro aqui, ó Então ele não entendeu bosta nenhuma, tá ligado? Ele não entendeu nada, então, velho Não, mas achei massa pra caralho o vídeo Ó, o cabelo já tá todo diferente Já tinha quebrado meu cabelo aí Se você gostou do react Dá like e se inscreve no canal Então a Laura nunca tinha visto Tipo, velho Esse remix do Atila Ficou muito sensacional Muito sensacional O que que eu faço? Bota a hora pra gravar sozinho O único remix do canal que eu não apareço Boa madrugada pra você que também tem insônia Eu acho que eu devo ter ficado umas 5 horas só pra falar esse início Boa madrugada pra você que também tem insônia Aqui quem fala é a Laura Bom, o Kel me obrigou a assistir Trapézio Descendente do Bambam O Bambam O Bambam O Bambam O Bambam O Bambam Se você acompanhou o vídeo anterior Deu pra saber que eu fiquei viajando lá Mas eu curti pra caramba E pra mim não ficar sozinha Eu trouxe o Red Hood Viu? Play Play É 37 anos, caralho Bora Bora Hora do show, porra Olha, já tá reagindo bem, ó Não veio mal Não, já tinha Você não queria falar muito Você já tinha uma Você já era mais Já tinha alguns vídeos, né? De merda Nossa Que, velho É um vídeo Tipo, aleatório Eles gritando Treinando Sem noção Tipo, muito melhor o remix Gostei muito Mais ou menos isso aí E... No sense, velho No sense Kelvin me fez perder Dois minutos da minha vida Vendo isso Mas beleza Agora eu tô entendendo o porquê E agora eu vejo O porquê que eu não vi antes E é isso aí Se você gostou do react Dá lá Não Tava doida pra terminar Calma, velho Deixa eu ouvir, diabo Bicho, não cala a boca, meu irmão Puta que me pariu Deixa eu ouvir Olha a velocidade Que você fechou o vídeo Olha a velocidade Não tem vírgula Não tem vírgula Ó, peraí E é isso aí Se você gostou do react Dá like Se inscreve no canal É o Vanessa Porque só já está noção Bom dia pra você E até a próxima madrugada Mas era o que eu tava falando agora Eu tava louca pra terminar Deixa eu ouvir Deixa o povo ouvir O povo quer ouvir o vídeo original Não, vocês não querem ouvir Tem alguma parte aqui Que você ensinou Que eles são meio viado Não tem? E o povo perturbou até Sai, filho da puta É 13, porra 13 e meio, caralho Gostei, eu quero esse 13 da caralho É esse comentário Esse comentário rendeu Puta que, mano Vou pegar uma mordaça Cale a sua boca Bora, bora, bora Parece Esses dois estão fazendo sexo, parece Pronto Os dois estão fazendo sexo, parece Acabando nos comentários É só isso, os comentários Deixa eu ver aqui Dá pra ver Você ainda tá Aí, ó Agora pronto A Laura roubou o meu canal Sim É o que o pessoal falou Grava, começou a falar Grava sozinha Não precisa mais do que eu Não Falou sim O povo falava não O povo falava isso não Falou sim Falou sim Bom, fazendo sexo, Laura Olha o de cima também Esses dois estão fazendo sexo, parece Rachei Tipo, né Tipo, foi o ápice aqui, ó Faz sexo falando 13 centímetros Quê? Quê? Enfim É outro vídeo, comentários de vídeos Amanhã fica ligado, vai sair o primeiro Que é o e Laura responde lá do Damibundo Que é o primeiro vídeo que a gente fez Sem react Se você gostou do vídeo Dá like, se inscreve no canal E eu queria agradecer muito, muito, muito A vocês Sim Não são muitos os canais que chegam a exato Um ano de trabalho Com mais de 400 mil inscritos Eu queria agradecer demais Mesmo demais E a galerinha que segue a gente Bem fiel Bem fiel, cara Bem fiel Eu não sei como Como eu poderia agradecer Eu não sei nem como Vocês seguiram a gente esse tempo todo Porque Eu agradeço quando eu encontro alguém de vocês na rua Porque, cara Eu paro mesmo E abraço Converso Porque eu acho que é a maneira que eu achei de agradecer Esse apoio, esse carinho É E é tão gratificante, gente Tchau, tchau Tchau